Você falou um ponto importante, né? Um amigo seu falou pra assim, não, vamos servir a aeronáutica É, que a aeronáutica é bom, a aeronáutica é isso, isso, aquilo, tal, isso Esse amigo dele, senhores, sou eu Eu queria servir a aeronáutica E eu falei pra vocês já E qual que é o quartel que você queria servir? Eu queria exército Você queria exército Aí beleza, molecada, ensino médio Pô, você quer servir? Pô, eu também quero Aí eu cheguei pra ele e falei assim Marcinho, porra, exército, mano, os caras vão passar o carro em nós, mano Exército os caras só pegam os caras de 3 metros, velho Não vai, não vai não, mano É que eu também, creio ou não, eu era baixinho na época, né? E tinha esse, todo mundo, não, mano Menos de 1,70, não vai poder Não pega, é E sempre foi esse discurso aí Acho que hoje em dia não tanto, mas Eu falei, Marcinho, se a gente falar que vai pro exército Vai ser limado, mano, vamos falar que é aeronáutica Ele, não, puta que pariu, mano Aqui eu não curto, mano Foi Marcinho, caralho, não vai passar, velho Então tá, vamos Aí foi ele, todo mundo Eu, ele e o Luiz Vamos lá, colocamos lá a aeronáutica Aí na designação Eu e o Luiz, que queria servir a aeronáutica Vamos pro exército Exército, mano E você que queria... Eu queria o exército, aeronáutica Caralho, tá vendo? Você é um cara de sorte Tudo que você quer, você consegue, mano Você tem que levar pelo lado positivo Você tem que pensar pelo lado positivo Entendi Mas enfim, isso acontece Mas não me arrependo, mano Não me arrependo, não, velho Foi muito bom, mano Eu não sei se eu teria vivido tudo o que eu vivi na aeronáutica Dentro do exército, mano Quatro anos foi muito bacana, velho Eu tenho a mesma percepção, tá ligado? Eu acho que eu não gostaria tanto do exército Como eu gostei da aeronáutica Mas assim, experiências, né? Cada um teve a sua experiência Eu tive a minha, você teve a sua Foi bom pros dois Tchau, tchau, tchau